Frente a Frente recebe um dos médicos mais lembrados pelos seus pacientes no Rio Grande do Sul. Para advertir que o Outubro Rosa deve ser lembrado o ano inteiro, está conosco o mestre em Ciências Médicas pela URGS, doutor Fernando Xu. Rio Grande do Sul é um dos estados em que ocorre a maior incidência de câncer de mama no Brasil. Então, fatores ambientais, disposição, tipo de alimentação, tipo de estilo de vida, têm uma influência importante na questão de desenvolver mais ou menos tumor de mama. Frente a Frente, nesta terça, 10 da noite.